E aí galera, continuando aí o vídeo da troca da iluminação do painel da Borgerman por LED Continuando aí o como fazer, vamos mostrar direitinho hoje Aqui ó, para soltar a parte da frente do painel da Borgerman tem que soltar esse parafuso aqui Vou soltar esse parafuso aqui E esse cara aqui na frente Depois de soltar esses três parafusos, tem que tirar os espelhos E os espelhos também prendem a carenagem aqui e aqui Eu não aperto muito os espelhos, então ele sai na mão mesmo Tchau Tirou os dois espelhos, tirou os três parafusos, a parte de cima tem uma trava, ela sai para acima e a parte de baixo é só encaixada, então geralmente você vai dar uma puxadinha aqui ó embaixo está solto, aqui em cima vai estar preso, aí você pega e puxa para cima um pouco. Deu, puxou para cima, solta tudo aqui ó. Está vendo as travas? Tem que puxar ele para cima, aí está solto. Ela só é meio chata para você tirar do lugar, você tem que meio que virar o guidão de lado, para colocar também a mesma coisa, você dá uma entortadinha para isso aqui poder passar pelos fios, não adianta fazer força. Aí aqui dentro, você tem que ver se não está pegando em nada aqui dentro, para poder puxar lá para fora. Eu provavelmente vou precisar de duas mãos para fazer isso. Pronto, depois de puxar lá com cuidado, você tem que soltar os dois conectores, dois piscas, esse cara aqui, e esse cara aqui. Pronto, soltou. E aí agora a gente pode trabalhar tranquilo aqui, a gente vai tirar esses soquetezinhos aqui do lugar, onde estão as lâmpadas. Agora eu vou pegar as lâmpadas que eu comprei para fazer os testes. Aqui galera, estão as lâmpadas que eu comprei para testar no painel, tem uma loja de produtos chineses perto do meu trabalho. Aí eu comprei desse tipo aqui, com quatro LEDs, cinco LEDs, que eu já tinha colocado na luz de teto do carro, e eu acho que essa é o ideal para a luz de teto do carro, ela é bem fortinha. Comprei essa aqui, que tem oito LEDs, que parece ser ideal para o painel de instrumentos, para a parte do meio do painel. Comprei essa aqui, com quatro LEDs, que eu acho que vai ser ideal para o pisca. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu já tinha duas lâmpadas dessas, que eram mais puxadas por um azulado, aquela luz branca mais azulada. Como eu prefiro luz branca, aquela branca que você coloca a mão e ainda vê a sua mão da mesma cor, não que você coloca a mão e vê ela azuladinha. Essas duas aqui são as antigas, as novas que eu comprei, que vieram nesse kit, elas são brancas, bem branquinhas, estão no carro. E o que eu acho engraçado é que, por exemplo, essa aqui e essa aqui, elas também são azuladas. Então eu vou separei esse conjunto aqui para testar ali na moto. Se bem que eu acho que isso aqui é muito forte, eu acho que não vai ser necessário. Eu acho que vai ficar essa aqui para o painel, para as lâmpadas que iluminam o painel, os instrumentos. E essa aqui para a lâmpada da farol alto pisca. Aí eu vou colocar ele no lugar para testar. Aí aqui ó, eu já tirei uma, coloquei a de 4, tirei a outra do pisca do outro lado e botei essa de 8 para ver como é que vai ficar a diferença. E aí depois eu testo no painel de instrumentos também. Lembrando aí galera, que para testar as luzes do pisca na Borgman, você vai ter que conectar de volta os piscas, porque senão não vai acender. Lembrando a luz do painel aí. Ah, eu tenho que ligar a bateria de volta. Bom, vamos lá, vamos para o teste. Eu vou colocar de volta as lâmpadas aqui para dentro do soquete. Colocar o outro lado. Vamos ligar aí. Essa é a iluminação padrão do painel da Borgman. Eu só troquei as duas dos pisca, vamos ver como é que ficou. Pisca para um lado. Não acendeu. Pisca para o outro, também não acendeu. Vou ter que inverter as duas lâmpadas. Então galera, vamos lá. Já tirei as lâmpadas, já inverti elas no soquete, coloquei de novo. Vamos ver como é que ficou os piscas. Ficou bem bacana. Bem forte. Vamos ver o do outro lado com aquela lâmpada de 8 LEDs. É, a de 4 LEDs ficou perfeita. Acho que não precisaria ser mais forte que isso não. Se vocês olharem aí, dá para enxergar bem. Está bem forte. O outro lado, ele está dando até um borrãozinho na câmera. Vocês podem ver. Está bem fortão mesmo. A noite talvez poderia ser um incômodo. Essa aqui é o difícil de você mensurar, né? Está ali a luz de LED de um lado, de 4 LEDs e a de 8 LEDs. Agora eu vou testar trocar essa iluminação aqui para vocês verem a diferença dessa luz esbranquiizada aqui para aquelas brancas de 8 LEDs. Então galera, só mostrando aqui em mais detalhes. Por exemplo, os soquetes são todos iguais, são todos assim. Então esse aqui, por exemplo, é o que eu tirei do meio do painel aqui, nessa bolotinha aqui. E esse aqui é lá de trás. Porque na burra como é aqui? É um para o pisca. Esse aqui é o do pisca esquerdo. Esse aqui é o da luz de farol alto. Esse aqui não é nada, na verdade. Esse aqui é vazio. Esse aqui é do cano de cá. Esse aqui é da luz do farol alto. Esse aqui é do pisca direito. Tem um da iluminação no marcador de combustível, que é aqui. Esse de trás aqui do meio é uma iluminação que pega entre os dois, né? O direito e o esquerdo, né? Esse aqui e esse aqui é o do velocímetro. Então esse cara aqui eu já vou colocar lá para trás, ó. É só empurrar ele para dentro. Antes de você colocar ele para dentro, antes de você empurrar a testa, se é realmente o seu LED já está acendendo, né? Se está na posição da polaridade correta. E esse aqui vem para cá. Pronto. Aí vamos ver como é que fica. Vocês lembram como é que estava antes? E aí como é que ficou agora? Gostei, gostei bastante. Comparar esse lado aqui, ó. Que já está pegando um pouquinho da lâmpada do meio. Mas você compara esse lado aqui com esse lado aqui, né? Ficou bem legal. Bem forte, né? O pisca também já está trocado o LEDzinho aí. O pisca do outro lado também. Eu já coloquei aqueles de quatro LEDs aqui e aqui. E coloquei de oito LEDs aqui e um no meio. Como eu só comprei dois, vai faltar colocar o do lado de cá, né? E... Aquele de oito LEDs tem uma iluminação mais fraca que esse cara aqui, tá? Porque o tamanho dos LEDs é menor. Eu tentei, eu experimentei com esse aqui ali. No outro vídeo eu acho que já botei no canal. Eu vou botar ainda. E ficou muito forte esse cara ali, né? Se você vai dirigir a noite, o seu painel tem que ficar bem iluminado. Aqui de dia vocês veem que já dá para ver bem. Olha a diferença. Nesse lado de cá, nessa distância assim, que é a distância que você está montado na moto, você quase não vê direito a iluminação. Esse lado eu estou vendo bacana. Olha, se eu apagar, o lado de cá não faz quase mudança nenhuma, tá vendo? Agora o lado de cá você percebe claramente quando liga. A iluminação ficou bem melhor. Agora esse aqui fica muito forte. Aí você vai dirigir a noite e o painel pode ficar te incomodando. Principalmente se você dirigir muito a noite. E aí então, fica a dica. Esse tipo de lâmpada funciona? Funciona. Cabe lá no soquete. Pode ficar muito forte. Aí vai depender do rosto de cada um. Esses cinco LEDs aqui. Aí aquela de oito LEDs que eu mostrei, a branquinha, ficou ótima para eliminar o painel de instrumentos. E essa de quatro LEDs ficou ótima para fazer as luzes de direção. Então tem que comprar mais uma dessas para trocar a luz do farol alto. E mais uma dessas para trocar a lâmpada do medidor de combustível. E aqui estão as lâmpadas que eu tirei do lugar. Vai ficar tudo de reserva aí na moto. E para quem quiser trocar as luzes do painel, já sabe. São uma lâmpada do pisca direito. Uma lâmpada do pisca esquerdo. Uma lâmpada do farol alto. Essas três você pode colocar de quatro LEDs. Bem fraquinha, fica muito bom. E são duas de cada lado. Uma aqui e uma aqui. Uma para o medidor de combustível. Uma para o velocímetro. E uma no meio para iluminar o painel todo. Então você precisa de três lâmpadas mais ou menos fortinhas. E três lâmpadas fraquinhas. Total de seis lâmpadas para trocar todas as lâmpadas do painel da Burma. Por lâmpadas de LED. E aí a gente vê que por mesmo de dia aqui ó. O sol está iluminando aqui bem em cima do painel. E a diferença desse lado de cá você vê claramente aceso. Ficou bem bacana. Então galera fica aí a dica. Trocando as lâmpadas do painel da Burma por LED. Gostei demais do resultado. As lâmpadas chinesas me custaram uns cinco reais o par de cada tipo ali. Uma foi mais cara, outra foi mais baratinha. Você vai encontrar aí diferentes, preços diferentes. Na faixa de cinco a dez reais. Cinco reais cada uma. Um pouquinho mais barato né. Eu paguei uns sete reais o par. Então é isso. Fiquei muito satisfeito com o resultado aqui. Vocês podem ver né. Comparando esse lado aqui com esse lado mexuro quinto aqui. Gostei demais. Aí agora é só fechar da mesma maneira que a gente abriu. Tomando muito cuidado né. Na hora de colocar essa caranagem de volta no lugar. Para não pegar aqui. Principalmente aqui no relé do pisca. Nem do lado de cá nos cabos do freio. E aí encaixar direitinho ela aqui por baixo. E começa encaixando o lado de baixo primeiro. Depois placa e encaixa o lado de cima. Colocar os retrovisores. Fechar aí. Valeu galera. Eu não vou fechar. Porque como vocês sabem. Estou com um vídeo aqui. Eu acho que vou publicar no canal hoje. Esse e o outro. O meu relé de partida deu defeito. Eu já tirei ele daqui. Então a burrima está meio desmontada. Não vou nem tirar. Não vou nem fechar o painel. Eu só vou despendurar isso aqui. Porque está preso no fio. E fica aí a dica. Ficou muito legal. Gosto muito do resultado. Muito mesmo. E aí agora eu acho que vou comprar. Vou tentar achar um parecido. Para o painel da DR. Ficou muito forte. A iluminação. Beleza galera. Fica aí o vídeo. Obrigado aí pelo pessoal que está se inscrevendo. Pelo pessoal que está curtindo. Comentando os vídeos. O canal está crescendo bastante. Eu estou vendo aí se eu providencio uma câmera de melhor qualidade aí para vocês. Beleza. E vamos tentar fazer os vídeos em outros formatos também. Peguei o webcam agora. Ver se eu faço aí um vídeo ao vivo. Ou então fazer uma. Umas reviews. De alguns equipamentos de informática. Também trabalho com informática. Então vou botar aí mais conteúdo no canal. Quem curtiu aí. Gostou. Comenta aí nos vídeos. Eu não fico pedindo para a pessoa se inscrever. Eu não fico pedindo para vocês curtirem. O mais importante é a galera deixar o comentário aí. Dizer o que que acha do vídeo. Se ajudou. Se não ajudou. Fico muito contente quando eu pego um vídeo aí. Que eu mostrei lá a questão da Mangueira do Vá. Que a galera comenta dizendo aqui. Pô resolveu o meu problema aí. Isso aí que me deixa feliz. Valeu galera. Um abração. Até o próximo vídeo. Valeu.